Vacila comigo que tu vai tomar Deixar desistir, perto de respeitar Prouxe, escuta o mal na bunda, não vai lidar Te ligando em sua chamada, recusada Ai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota e você é meu povo Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou sua garota e você é meu povo Alô, Campina Grande Impressão é essa, bebê Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, todo mundo Geral com a mãozinha pra cima, todo mundo Joga a mão pra cima e bora dançar forró Bora dançar piseiro que a sensação chegou, bebê Lasca minha mão Joga a mão em cima e sai do chão Tira o pé do chão, Campina Grande Vai, a sensação do party não chegou Eu quero ouvir quem sabe canta aí Vai, era eu entrando em casa, ela gritava Eu se liguei Puta que pariu, eu tô ferrado E calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera, só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Joga a mão em cima e canta aí Vai, a cachorro, safado, mande ter vaca Tira o pé do chão Tira o pé do chão, Campina Grande Tira o pé do chão Puxa de chifre, pra tu respeitar Vai, a cachorro, safado, mande ter vaca E só viver no meio do outro Joga a mão pra cima, faz o sinal do chifre Faz o sinal do chifre Joga a mão em cima e sai do chão É o vivo bebê Boa tarde, o suí A sensação do party não chegou Quero ouvir quem sabe vai cantar comigo, vai Era eu entrando em casa, ela gritava Hoje é que eu tava ordinário Eu se liguei Faz o sinal do chão E aí bebê E calma amor Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Joga a mão em cima e canta aí Vai, a cachorro, safado, mande ter vaca Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, a cachorro, safado, mande ter vaca E aí bebê Vai, o chão de chifre Tanto respeito, tá dói na cachorra E só viver no meio Só viver no meio do outro Vai, a vaca Sensação chegou no maior sol joão do mundo Bora dançar, porra Bora dançar, fizeram o Campina Grande E a sensação chegou Bota no churinho Vai, 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 vai A sensação, a sensação do paredão, bebê Vai, vai, olha meu Isso é o som do paredão Pegou o som da grita aí E pra quê, pra quê? Eu fui abrir Joga a mão pra cima e solta a voz Proste, tudo, barra, fogo, não vale nada E aí, bebê? Que me dane, só chamada Você é aonde, meninas? Vai! Você na rua, eu em casa Naquela tarde, no santo tarde Eu me reto, pô! E a gente... Tira o pé do chão, pô! E que é largado, passa a noite A noite é varada, bebê Bota na pegada, bota no swing, vai! E que é largado, passa a noite E na cama pelada Eu quero ver geral, quero ver minha paraíba Prepara pra fazer o tapa-tapa Joga a mão pra cima, joga a mão em cima e vai! Tapa, 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 tapa Machuca, machuca Olha o piseiro, bota na pressão Vai! Tapa, 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 tapa Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tira o pé do chão, pô! Pô! Sai do chão! A sensação do paredão Quero ver as mulheres cantar comigo Quem sabe solta a voz, vai! Vai! E pra quê? Eu fui abrir o áudio dela Vai! Eu fui abrir Joga a voz, solta a voz comigo! Vai! Você tá no bar, o amor não vai dar Eita, bebê! Não te darei, só que eu mandarei Você na rua, eu em casa Aquela tara, usando nada Não é o real Tira o pé do chão, pô! E que é largado, passa a noite A noite é varada, esperando A rocha, a rocha E que é largado, passa a noite E na cama pelada Quero ver as mulheres solteiras Quero ver as mulheres solteiras Preparar pra fazer Preparar pra jogar Vai! O nome não quer sensação, chegou! Tapa, varada, na raba Machucar, machucar Olha o piseiro Bota no suíço Vai! Tapa, 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 tapa Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Sai do chão A sensação do parê Não é o seu jogo do mundo Tem que respeitar Bota no suí Vai! Ah, ah, não é o seu parê E quem gostou Tá gritando aí Campina Grande Que pressão é essa, bebê? Bora dançar forró Bora beijar na boca Que o piseiro tá só começando Minha banda Regaça mais uma música nossa Vai! Vai! Eu disse vai Vai achando que não vai doer Vai, bebê! Se prepara que tu vai sofrer E aí? Vai! Bota, banana, tapa Bota o seu pote Bota, ressaca De saudade E clora por mim Só não me esquece Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E canta aí Vai! Prepara, bebê! Prepara, bebê! Vai! Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Vai! Vai! Tu pode E o pé do chão Vai! Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Prepara mulheres Prepara mulheres Vai! Fazendo Boma Boma Vai! Fazendo don, 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 don Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Balança Um lado O outro O lado Tá bonito Campina Grande Tá bonito Na sensação do par E não chegou Quero ouvir quem sabe Canta Vai! Eu disse Vai! Vai achando Que não vai doer Que vai ser Não vou lesão esquecer Se prepara que tu vai sofrer E aí, bebê! Quando a balada acabar Todo o seu pó Quando a ressaca de saudade Flora por fim Só não esquece Quero ouvir você E solta a voz Bem alto comigo Bem alto Vai! 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 Tu pode Tira o pé do chão Fazendo Fazendo Dão, 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 dão Olha, tu pode Botar no piseiro do papai Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Quero ver as mulheres Quero ver as mulheres Vai! Só foneiro Toma, toma, toma Vai, vai Vai lá fazendo Dão, 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 dão Virou até ventos Botar no piseiro E no papai A sensação do party não chegou E capim na grana Eita, minha paraíba de faredes, viu? Isso é macio, bebê Bora dançar Bora dançar, piseiro Botar no piseiro Vai, bebê! Andrézinho Quem gostou faz barulho pra sensação Faz barulho, faz barulho Sucesso nosso Tira o pé do chão Eu não vi, quem sabe vai cantar comigo Vai! Vai lá que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chato Vai! Mas quando eu ligo o paridão Ela fica descontrolada No paridão Vai jogando Vai jogando Vai lá que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cachaça E quando eu ligo Quero ver as mulheres Quero ver as mulheres descendo até o chão Prepara! E vai! Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Desce, bebê! Desce, bebê! Vai! 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 Sei que eu faço gostosinho Com a minha espécieira Prepara, mulheres! Prepara, mulheres! Vai! Desço, desço, desço a noite toda O som do paredão Chegou em Campina Grande, bebê! Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tá bonito o Campina Grande Eu quero ouvir mais Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada Vai! Passando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando Vai jogando Vai! Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa danada E tá chapada De cachaça E quando eu ligo Pé para, mulheres! Pé para, mulheres! Vai descer no chão! No chão! No chão! Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Desce, bebê! E o pé do chão E o paredão Sai, ó Sei que eu faço Vou por aí Vai, prefeito Bora, Bruno! Bora, Bruno! Desço, 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 desço. Vai, vai, vai É meu porra, deixa eu, deixa eu, deixa eu Sensação chegou com a pina grande, bora dançar fora Não para não, regaça minha barra Vai, vai, vai O som do paridão, o som do paridão A sensação bebê, a sensação papai Vai Mais uma música nossa, não para não Que o show começou agora, bebê Vai, papai A sensação do paridão Eu quero ouvir, quem sabe vai cantar comigo assim Eu quero ouvir vocês, vai Você tá achando o que eu sou Mas chega agora e depois esquece E aí, bebê Mas o jogo virou Revetendo a situação E quem mandou Eu vou para a banda, eu vou para a banda Eu quero ouvir só vocês, só vocês Vai Hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber Tira o pé do chão e vai Tira o pé do chão e vai Hoje se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber Que é isso, campina grande Só quem tá feliz, joga a mão pra cima A sensação do paridão Quero ouvir vocês, vai Você tá achando o que eu sou Xiclã Mas chega agora e depois esquece E aí, bebê Tu não me merece, não Meninas Mas o jogo virou Tô revetendo a situação E quem mandou O nome dele é Júnior Júnior do Maranhão Eu tô chegando, prepara Vai Odisse Oi, se prepara que hoje a noite eu vou Você vai beber Você vai beber Vai chorar Oi, se prepara que hoje Bota no sul Ei, você vai beber Chegou a minha vez de maltratar Que é isso, bicho Vai, vai A sensação A sensação do paridão De respeitar a campina grande Que energia é essa, meu filho? Rapaz, velho Campina Grande Queria agradecer Primeiramente tudo a Deus Segundo a cada um de vocês Por estar marcando presença Aqui nessa festa maravilhosa Realização de um sonho Estar aqui hoje Em cima desse palco Eu sou ele Vim pra festa de campina grande Tá ali embaixo Curtindo o show E hoje estou aqui Em cima do palco Podendo fazer uma festa Maravilhosa pra vocês Dizer pra vocês Que o show só tá começando Bora tomar cachaça Bora dançar forró Bora beijar na boca E curtir o melhor Repertório de piseiro Do Brasil, bebê Como é Como é que é? Começar o show de novo, é? Pra começar de novo, é? Mandaram começar o show de novo Eu posso começar o show de novo? Posso começar o show de novo? Posso começar? Magulais, apaga a luz, Magulais Apaga a luz, Magulais Vou subir pra cá aqui de novo Vou subir até pra cá pra cima, mano Perigão, vou subir até pra cá, viu? Joga a mãozinha pra cima Geral, 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 geral Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Minha banda Bota as mulheres pra sentar Tira o pé do chão Bota no swing e no papo Sucesso nosso, vai Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Galera animada Já avisei de longe Ela balança do mundão Pensa aí, menino Vai! Olha que eu cheguei no piseiro Prepara a vida, prepara a vida Vai, vai E a galera animada Eu avisei de longe Quero ver as mulheres descendo até o chão Prepara, prepara, vai! Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Eu faço o bicho Eu tô descendo Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E sai do chão Vai! Obrigado em pilóis Obrigado em pilóis Eu não vou parar É isso que eu vim da grande Vai! Vem! Só quem tá feliz Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Tem que respeitar, bebê! Prepara, mulheres Prepara, mulheres Vai! Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até no chão Galera animada Eu avisei de longe Ela balançando o bundão Vem! Sai daí, menina! De novo, de novo! Olha que eu cheguei no piseiro Quer beijar na boca? Aproveita agora que tá escuro E aí embaixo, viu? Olha aí! Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Eita pecha! Cadê o gritinho das mulheres Solteiro? Bota no piseiro, minha vó! Vai! Ai! Ai! Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Campina Grande Joga a mão pra cima Assim, bebê! Vai! Eu te avisei que era só uma vez Tu prometeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo repreensa Vou tu deixar Uma hora dessa Tá me ligando Tá querendo Tá doidinha Pra pagar tua promessa Bora, meu filho! Bora eu que mando é ele, viu? A tua sentada dessa Eu te avisei Joga a mão pra cima Em santa voz Eu quero ver o Boi O que é tu Depois do chá que eu te dei Vai! Tá doidinha Eu acerquei Depois do tal Viver PUNTA Ai, papai Eu quero ver tu esquecer Depois do chá Ai, papai Eu acerquei Depois do tal É para mulheres É para mulheres É para mulheres Vai jogando Vai jogando Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Ai, Muslims Dá uma sentada, dá uma sentada Sensação chegou, a sensação chegou Chama-se papai Meu amigo José, meu patrão Obrigado José, meu Eu te avisei que era só uma vez Não prometeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo reprise Se afogou Uma hora dessa Tá me ligando, tá querendo Tá do dia pra pagar tua comércio Não tem juramento do dedinho Que resiste ao acertar Quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E solta a voz, vai Eu quero ver Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Mas sei quem foi eu tá Prepara a banda, prepara a banda Bota as mulheres pra descer Dá uma sentada, vai Dá uma sentada, vai Dá uma sentada Meu prefeito Bruno, Bruno Põe a lima estourada Suiga seu foneiro, vai A sensação do paredão Meu pratão Jocélio Tamo junto meu irmão Meu perigão Minha gente, é um sucesso nosso Mais uma música nossa Sucesso nosso Música do DVD da gente Vou cantar aqui com a Pina Grande Pra ficar bonito eu quero ouvir vocês Saltar a voz bem alto comigo Minha mana Tá no talo aí meu filho Regaça vi Tira o pé do chão Ai meu Deus Sucesso nosso Mais uma música nossa Com a Pina Grande Meninos Ô meu amigo eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa ela me arrasou no par Olha a respeito, a pressão Meninos Novinha tu lascou meu coração Eu quero de novo Quem sabe canta aí Ela só tem carinha de bebê Mais de quatro paredes ela bota pra temer Você vai Ela só tem carinha de bebê Carinha Eita, buda Bota no swing O meu amigo eu vou te contar Ontem, ontem Ontem ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa ela me arrasou no par Olha a respeita Quero ver as mulheres solteiras soltar a voz bem alto comigo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vai Ela só tem carinha de bebê Mais de quatro paredes Minha mana, minha mana Bora Louquinho Mó mil 170 Aba 보 Quem aqui já foi no meu show mais de uma vez, mais de uma vez, levanta a mão pra cima. Quem nunca foi no meu show, levanta a mão pra cima. Quem nunca foi, quem nunca foi. Olha, eu costumo fazer isso aqui no meu show, é o seguinte. Tengo uma mulher que se separou do namorado recentemente, recentemente, recentemente. Eu quero uma mulher corajosa com o contato do ex-namorado no WhatsApp. Que tenha vontade de me dar o celular e coragem de me dar o celular aqui em cima do palco. Pra mim gravar um áudio pra ele agora, pro ex-namorado. De preferência, separou hoje melhor ainda, viu? Uma mulher corajosa com o contato do ex-namorado no WhatsApp. No WhatsApp. Cadê, cadê? Deixa eu achar aqui, deixa eu achar. Tem aí, vira? Achou ali, pega aí, vá. É o ex, tem que ser o ex, viu? Pega ali, vá. Ajuda aí, segurança. Chega. Pega aí, meu filho. Deixa eu ver o nome do cara aqui. O nome do cara é Liederson Santos. Liederson tá aqui, tá? Tá não? Melhor ainda, olha. Posso gravar um áudio pra ele aqui? Posso gravar? Pode? Vou gravar o áudio, viu? O áudio é pesado, olha. É mais ou menos assim. Pera, deixa eu apertar aqui. Tá gravando. De novo. Alô, Liederson dos Santos, meu patrão. Patrão, patrão. Aqui quem tá falando é Marcinho, sensação, bebê. Rapaz, é o seguinte. Tô aqui em Campina Grande, no maior São João do mundo, fazendo uma festona aqui. Tu não vai acreditar. Achei o celular aqui, jogado no chão. Tava aberto nas mensagens. Quando eu olhei de lado da caixa de som, a mulher falou, Ei, Marcinho, esse celular é meu. Eu disse, é. É. Aí o que aconteceu? Ela me separei do ex, aí eu tô aqui curtindo. Aí repare, eu olhei aqui, olhei aqui de ladinho. Sabe o que eu vi aqui? Ela beijando na boca de outro cabo aqui. Chupando na língua dele. Descendo até o chão na boca do Lito, olha. E mais uma coisa. Ela falou, Marcinho, sensação. Já que você pegou o meu celular, eu queria que você cantasse aquela música pra ele. Eu, que música, mulher? Ela falou, aquela musa que você gravou com o Cristian Bell. Dá o tom, minha banda. Eu acho que eu sei qual é a musa. Quem sabe vai cantar comigo mais ou menos assim, ó. Dá o tom, banda. Se ele não te faz gêner. Eu vou até falar baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Mais alto. Se ele não te faz gêner. Se ele não te faz goza. E aí? Troca de macho. Se não achar, pode ligar. Resolva o fácil. Áudio e áudio com sucesso. Segura aqui, meu filho. Não deixa ela apagar essa mensagem, não, viu? Magulai, te apaga a luz, Magulai. Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, por favor, me dê um gris. Campina grande é diferente, bebê. Tem que respeitar o maior sonjão do mundo. E sabe, vai soltar a voz comigo, eu quero ouvir você. Tu sabe que quando eu te vejo, o beijo é certo, mas é fatal. Na cama não te mexeram, tanta intimidade, amor sem real. Não rola com esse pimento, não tá certo, não te ensazói. Bora tentando achar um 10i como eu, só que não é capaz. Você pode até procurar. Meninas! Você não vai encontrar em outro, não para de reclamar. Eu quero ouvir! Se ele não te faz rever. Eu vou até falar baixo. Troca de macho. Vai! Se ele não te faz rever. Se ele não te faz rosa. Vai! Troca de macho, troca de macho, troca de macho. Campina grande! Tem que respeitar, viu? Júlio Maranhão! Olha, você pode até procurar. Você não vai encontrar em outro, não para de reclamar. Quem sabe, cana? Se ele não te faz rever. Eu vou até falar baixo. Troca de macho. Troca de macho, troca de macho. Vai! Se ele não te faz rever. Se ele não te faz rosa. Ô, Bia! Troca de macho, troca de macho. E a barra? Swinga, mano! Swinga, mano! Brrrr! Isso é mais assim, papai. Eu sou do paredão. Bora, redor! Júlio! Sou do paredão. Tira o pé do chão. 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 Campina grande. Joga a mão em cima. Pô! Pô! Sai do chão! Sai do chão! Brrrr! Vivia no Aquitiné, do nada se mudou Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, do nada venceu na vida E o pau E aí, vai Agora tem carro, só digo que tem esse palco aqui não, velho Joga a mão pra cima, joga a mão em cima e vai Vivia no Aquitiné, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o quê? Bora Agora tem carro de luz e o celular da maçã Essa novinha tem olho e... Bota no piseiro, vai 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 Obrigado a vibe, tamo junto Sessação do Parinal Sessação do Parinal Tá horrível em Campinas Ei Galera Vai Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já polei Bora Cássio cantor Ai Ei Você tá com força, numa sede Sensação lança pra ela Ei Ei Parecia tempestade tanto Parecia tempestade tanto Soca cocaí, soca com a boca Prepara pra jogar Vai Vai lá que soca cocaí Vai Soca com a boca Soca com a boca Soca com a boca Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Pô, pô Sai Ai Vai Vai entrar na vara Vai quicar E vai sentar Bota no piso Soca, 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 gola Swing não A sensação do Tuparela ao Rio Campina Grande Eita papai Bora Vai rebolando o Tuparela ao Rio Campina Grande Eu tô chapado, eu já bolei o vene No espelhado, eu quero sentar gostosinho Você tá com força, boizinho Vai Sensação lança pra ela É só tu fazer Parecia tempestade tanto Vai Regaça, regaça Vai Soca com a boca Soca com a boca Soca com a boca Vai Para que soca com a boca Vai Soca com a boca Brrr Caríça Só com a boca Zézinho Gente Vamos Soca, 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 gola Tem que espetar, tem que espetar o vizinho A sensação do do mar então, vai Tá me sufocando, Pocadão, tá me sufocando Brrrr Quem tá gostando do show, da sensação Joga a mão pra cima e faz barulho, faz barulho, faz barulho Joga a mãozinha pra cima, geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, vai Só quem tá feliz Joga a mão em cima e sai no chão Tira o pé no chão que eu pira a grana Arremelo Meninas Vai lá que é caminho do brega, eu vou que vou A brabo bailão começou Eu te canto e ela me chamou O beco safada Vai passando a mão Que banda do caralho Vai A carotinha zeta A sensação do paridão Bora dançar porra, Campina Grande Bora dançar pisar Olha lá que é caminho do brega, eu vou que vou Apletando a brabo bailão começou Eu te canto e ela me chamou O beco safada Vai passando a mão Agache Júlio Maranhão Joga de pilói, chega de pilói Juga de pilói, chega de pilói, chega de esventar Vai tacar Joga a mão pra cima e faz barulho Sucesso meu parceiro, Natanzinho, para não, bora, vai Vai, bora Ah, 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 ah Cê é vazio, cê é sazão E só no paredão Bebê, quem sabe vai cantar comigo, eu quero ouvir vocês, vai Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladéis, surfi no rolê, vai Tu brota aqui toda a saga Toda a porta, a gente vai É gostosinho, safadinho, mas a gente vai até de manhã Tu brinca, tu brinca, tu brinca, tu brinca, tu brinca, vai até de manhã Ah, 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 ah Vamos lá, me enganchouzinho, safadinho, mas a gente vai Ah, 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 ah O vai, vai, sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sul Cada vibe estourou, foi tudo Vai, ah, 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 ah Vamos lá, me enganchouzinho, safadinho, mas a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Vai, tu pedindo, bote, abatando E agora Só no parede Solta a voz comigo e canta, vai Pra que tu foge de mim Ai Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre Ah, 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 ah Erick, pressão Solta o oito Solta oito Vai, vai, vai Tu vota aqui Toda formosa De novo Love Que Bô, xoxãozinho, safadinho, mas a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Vai Tu pedindo o generations Até de manhã Ah, 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 ah Bicho bonito, vai, vai, olha aqui, até de manhã, era que pega a som Oi, o menino bota e eu bota, até de manhã Vai, o Lávio e o Jôzinho Campina Grande E a Paraíba é diferente Alô, mamãe, eu sou o maior sonjão do mundo Alex, vai, 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 vai Vai lá aqui até de manhã Meu prefeito, o Bruno Coelho, mas rapaz, que pressão é essa, viu? Campina Grande tem que respeitar, viu? Já imaginei tocar aqui em Campina Grande, mas nunca no palco Caralho, velho, tem que respeitar essa energia massa da galera aqui, viu? Minha banda, tá no talo aí, meu filho? Sucesso é meu parceiro Wesley Safadão, daqui a pouquinho ele sobe aí Aí eu não digo é nada, viu? Acabou, foi tudo Vai, minha banda Bota no piso Vai Quero ouvir quem sabe vai cantar comigo, vai Olha, tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que teu e foi o maior vacilão Por isso eu vim aqui Vai E vende você Prepara, prepara Senta aí Quica em mim Eu bato de frente, bato de lado Senta aí Quica em mim Eu bato de frente, bato de lado Senta aí Quica em mim Eu bato de frente, bato de lado Vai A sensação A sensação do paredão Vai, minha banda Vai, minha banda Suíga, vagabundo G2 Bora, meu barril Repertório novo Música nova Minha banda Tá no talo aí, meu filho Regaça Vai Bebê Mulheres Agora Sona batida, o tambor na xeraca Que o pau vai quebrando Cê tão balançando Vai Do lado pro outro Do quarto Passar a dança Na palagem Nós dois se balançam Preferida Vai Senta, 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 senta Vai, minha preferida Vai E senta, senta, senta Senta, senta, senta Volta a suíga Vai Fecha o zóio agora E vem movimentando Imagina a cena Tô por cima cavalgando Rebalando devagar Tu não para de sentar Prepara mulheres Prepara mulheres, vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Toca do briseiro Vai Senta, 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 senta Minha preferida C. H. CH, CH, CH É caçada, um solinho do paredão Oi Eu vi na grande Eu vi na grande Irmora Vai Do som, na batida O tambor Na xelaga Que o pau vai quebrando Cê tão balançando Vai De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala A balagem nós dois se embalando Preferida Senta, 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 senta Preferida E senta, 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 senta Se os olhos agora e vem movimentar Imagina a cena, tô por cima, cavalgada Rebalhando devagar, tu não para de sentar Prepara Campina Grande, quero ver as mulheres, vai Senta, 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 senta Vai, na preferida CH, 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 CH Regaça no solinho Vai, o nome dele é Júnior Maranhão Tem que respeitar, viu Meu prefeito, o melhor do Brasil Bruno Pé Lima, meu filho Oi? Oi? Como é que é? Como é que é a conversa, velho? Essa música aqui, eu não vou cantar aqui não hoje Por quê? Campina Grande é o seguinte Eu lancei uma música agora com meu parceiro E Guilho Linhas, meus parceiros E me desafiaram a cantar essa música aqui hoje Disseram que eu cantava essa música aqui hoje E ninguém ia cantar comigo aqui em Campina Grande Mas eu vou mostrar Cadê você lá? Cadê você lá? Pega aí, pouquinho Olha Mas eu vou mostrar aqui Eu sou João do Mundo Minha Paraíba Campina Grande é diferente Disseram que eu não ia conseguir cantar essa música aqui hoje Que ninguém ia cantar comigo O nome da música é Serenata Gravei essa música com meu parceiro Meus parceiros Guilho Linha Quem conhece a música Serenata aqui Levanta a mão pra cima Quem não conhece também levanta Quem não conhece a música, levanta a mão Quem conhece a música, levanta a mão Então é o seguinte Quero gravar um vídeo bem bonito com vocês aqui Campina Grande Pra mostrar Pra mostrar pra esse cabra que falou aqui Que eu não ia cantar essa música Campina Grande não ia cantar comigo Eu vou mostrar que eu tô no maior Sanjão do mundo E mostrar que a minha Paraíba é diferente Vou ensinar a música pra vocês Eu quero ver vocês cantando comigo Você aguarda só o solinho Vou ensinar o refrão da música pra vocês Eu quero ouvir vocês cantarem comigo É mais ou menos assim, ó Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedica na sua rama Vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora Eu conquisto a tacetada Para a banda Para a banda Para a banda De novo Vamos de novo Levanta a mãozinha pra cima Todo mundo Todo mundo Geral 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 Campina Grande Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima E a galera desse lado aqui Do outro lado do camarote Geral com a mãozinha pra cima Quem não colocar a mão pra cima Não vai fazer amor hoje, viu? Bota a mão em cima Bota a mão em cima Geral Geral Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E canta comigo Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado Você vai Vou fazer Pra ver se agora Eu conquisto a tacetada Vou pegar meu celular agora Vou gravar de frente Campina Grande Não me deve som não, viu? Não me decepção não Campina Grande Bora lá Bora lá Vou gravar de novo aqui, viu? Alô, Gui, Lulinha Amanhã os caras estão aqui Amanhã, né? Olha só como é que tá a galera aqui Campina Grande Olha só, olha só É o seguinte Me desafiaram A cantar a musa aqui Disseram que não ia cantar Ninguém aqui em Campina Grande Ia cantar essa musa junto comigo Vou mostrar pra vocês Como é que o pessoal tá aqui Levanta a mão pra cima Levanta a mão em cima Todo mundo Geral Geral Porta a mão pra cima E canta comigo Eu vou fazer um acerto Fiz um poema Dedicado a sua raba Vou fazer um acerto Pra te ver pelada Pra ver se agora Eu conquisto Eu conquisto Tá aceitada Campina Grande Eu vou fazer um acerto Joga a mão pra cima 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 E solta a mão Eu vou fazer um acerto Pra te ver um acerto Pra ver um acerto Eu vou fazer um acerto Pra te ver um acerto Pra te ver um acerto Pra ver um acerto Pra ver um acerto Pra ver um acerto Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Não deu outra Já tomei um acerto Joga a mão pra cima E chamei pra dançar E ela, e ela Ela dizia Tira o pé do chão Tira o pé do chão Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e vai Eita, né? Vai, 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 menino Bora, vou aqui, viu? Eu conheci uma americana lá na paqueta Ela falava comigo, eu não entendia Na minha cabeça, na minha cabeça Na minha cabeça ela só queria a voz Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela? Ela dizia assim Ela Vira o pé do chão Que é isso, meu vinagrão? E mais... Meu guinho, tá me ouvindo? O som do palenal chegou Tem que respeitar minha paraíba Vai, 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 vai Você vai ser de falta de mim Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Você vai! Você vai ser de falta de mim Quando eu não tiver mais outra vez Sei que você vai se arrepender Vai ser... Quero ouvir vocês, vai! Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando... Eu não vou Quando me chamar Meu parceiro Júnior! O poder é conosco Tem o Júnior do Maranhão, estourado Tem o parceiro Júnior da D20 Obrigado, Remisio, obrigado, Areia Da minha paraíba! Ai! Agora vai! Você vai... Volta de mim Quando eu não tiver mais outra vez Sei que... Você vai ser de falta de mim Quando eu não tiver mais outra vez Sei que você vai se arrepender Quem tá bebendo Levanta o copo e canta aí! Quando me chamar Chama Eu não vou Quando me chamar Chama Eu não vou Quando me chamar Chama Eu não vou O foda é quando você Quando me chama, 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 vai, vai Quando me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda, safoneiro, quero ouvir só você, vai É pra dançar garradinho com a mulher, rocha ela, baby, vai Vai Ei, dança, safoneiro, bom do carro Não para não, não para não, não para não, vai Pra tomar cachaça, pra beijar na boca, baby, vai Quero ouvir você Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento mais de mim, não sai, teu cheiro Vai E pra que não, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pentei pra te esquecer, te largar na minha vida, sabendo que não dá Joga a mão pra cima e canta Vai Ele Só me maltrata, bate, bate Me machuca, o alenato jogou na missão O homem tá completo agora, rapaz Vai Vai Não queria esquecer Os conceitos de pedigão me ajudou Só riu os alunos, só riu o aluno dele Vai Ainda sinto o gosto do teu beijo Vai Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai, teu cheiro E pra que não, não sai, teu cheiro Eu tentei, tentei Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pentei pra te esquecer Alô, Maíra Rodrigues Um beijo, meu amor Joga a mão pra cima e canta Ele ia esquecer Só me maltrata, bate, bate Me machuca, o alenato jogou na missão desse vaqueiro Bora, dona Rio Bora, dona Rio Vai Ele ia esquecer Só me maltrata, bate, bate Me machuca Bora, bora, meu filho Bora, meu filho Vai Ainda Oh Calma, Thiago É Racha pé, racha pé, racha pé Pega a mulher aí, pega a mulher aí Os casais aí embaixo Pega a mulher pra dançar aí, pega a mulher pra dançar Que agora o bicho vai pegar, viu Calma, calma Calma, rapaz Você tem afiado, né Quero ver agora, quero ver geral Vai, vai Um, dois Um, dois, três Só quem tá feliz Tira o pé do chão, vai Sai do chão, capirada De ano vou embora Por cento alombrado As a pelusa Jovem faria com mais de mim Vem usar nada Boa de canadeira Bozada no terreiro Eu esse ano vou embora pra Campina Grande Não quero nem saber Me dê esse cartão aqui Eita, americãs A menina da brincadeira Vamos em café Sempre na mesa E a morena pra curtir Quando for no outro dia Tem puxada com você A menina da brincadeira Vamos em café Sempre na mesa E a morena pra curtir Meu safoneiro Meu safoneiro Vai Campina Grande Viva São João Viva São João Vai Eu esse ano vou embora Por cento alombrado Sapeiro, São João Tem paria com mais de mim Vai Me usar nada Boa de canadeira Moçada do terreiro Eu esse ano vou embora Por cento alombrado Por cento alombrado Eu vou embora Por cento alombrado A menina da brincadeira Vamos em café Sempre na mesa E a morena pra curtir Quando for no outro dia Tem puxada com você A menina da brincadeira Vamos em café Sempre na mesa Sofoneiro, vem cá Sofone, regaça ela, regaça ela E aí Olha pra aquele balão múltiplo E lá no céu vai surgir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão múltiplo E lá no céu vai surgir Foi numa noite igual a essa E tu me desce o teu coração O céu estava assim de festa Pois era a noite de São João Havia as balões no ar Só te vai almoçar E no terreiro E no terreiro O seu olhar Meu pintinho Tira o pé do chão que eu vim na glória Tira o pé do chão que eu vim na glória Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão múltiplo E lá no céu vai surgir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão múltiplo O seu olhar E o seu olhar E o seu olhar vai surgir E o seu olhar vai surgir Campina Grande Vou colocar geral pra tirar o pé do chão agora Magulite, apaga a luz Magulite Apaga a luz Magulite Quer beijar na boca Aproveita agora que está escurinha aí embaixo Viu? Depois que eu acender a luz Já era Joga a mãozinha pra cima Geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Só quem está feliz Joga a mão em cima E sai do chão Preparam-se Em cima Vai Bate 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 na palma da mão A palma da mão A palma da mão Campina Grande Isso é meu irmão Vai lá no roupa lá Eu já sei o que vou manter Ficar invisível Pra ela não me invisível Previsível Previsível Quem gostou faz barulho aí Olha, vou fazer uma préviazinha do safadão Daqui a pouco ele vem, viu? Aí o bicho vai pegar até amanhecer o dia Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Bate na pressão, minha mãe Ela fala que eu não pede Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Mas ela fala que eu não pede Mas ela fala que eu não pede Que a minha vida Joga a mão pra cima, iguais Só que outra Porra nenhuma Tu tava na rua Eu tava na rua Porra nenhuma Eu tava na rua Eu tava na rua Tira o pé do chão Porra nenhuma Eu tava na rua Cheguei cansada do seu O outro Porra nenhuma Que isso Campina Grande Mas ela fala que eu não pede Que eu gosto da cachorrada Que a vida é putaria Não vou mudar por nada Ela fala que eu não pede Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Bora Vai Só que outra Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Para que porra Porra nenhuma Tu tava na rua Cheguei cansada do seu O outro Que eu gosto da cachorrada Vem pra sua casa E pra nem você Joga a mão pra cima Que eu fiz na grana Porra nenhuma E no pé do chão Porra nenhuma Tu tava na rua E no pé do chão Porra nenhuma Tu tava na rua E no pé do chão Porra nenhuma Tu tava na rua E no pé do chão Os corações apaixonados Minha banda Vai Já que cê não quer sair Puxa a vida Vai Regaça Vai Robita Quem sabe vai soltar a voz comigo Eu quero ouvir vocês Vai Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém me pergunta O motivo da gente ilagar Eu vou falar a verdade Se isso tem comor Pensar Se antes de ter feito O que chamam de Eu chamo de escolha Quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Já que cê não quer sair Como rir da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter traído De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como rir da história Então fala aí Que a culpa é nossa É, porra rosa Vai Vitor Minha banda Aquela Sucesso do meu parceiro Aliquilhão de Itacis Do Aquadeon Puxa no solo Vai minha banda Regaça Vai perigão Vai banda Cinco da manhã O dia amanhecer Na Pichai já tem Cavalo correndo O litro de dreja Já foi o terceiro Ai Tô pra lá de ver Procurando Vale a paliga pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei, chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei É Liquilhão Embora tá cedo Acordem lá Meu filho Chorei, chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Cinco da manhã O dia amanhecer Na Pichai ainda tem Cavalo correndo O litro de dreja Já foi o terceiro Tô noidão Tô parando de ver Procurando Aja pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Regaça, minha mãe Regaça, minha mãe Regaça, minha irmã Ação Pediu? Vem aí meu parceiro Wesley Safadão Fiquem todos com Deus Que eu vou com ele Eu posso tocar a saideira Posso tocar a saideira Eu só não toco a saideira Se vocês cantassem comigo Eu não vou embora Tira o pé do chão Eu Eu não vou Eu só quero É ser feliz É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Anda tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar A torcida do Vasco Tá aí a torcida do Vasco A torcida do Palmeiras Tá aí A torcida do Fluminense Tá aí A torcida do Botafogo Tá aí A torcida do Corinthians Tá aí A torcida do Corinthians Tá em peso Não é peraí Não é peraí 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 A torcida do Mengão Vai Joga a mãozinha pra cima Vai Joga a mãozinha pra cima Vai Joga a mãozinha pra cima Vai Joga a mãozinha em cima Vai 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 Peraí 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 Muito obrigado Campina Grande Peraí 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 Eu fui abrir o áudio dela no rolê Peraí 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 Joga a mãozinha e me canta aí Prostituto Vagabô E aí Bebê Tive maridão Chamada Eu Você aonde meninas? Você na rua Eu em casa Naquela tarde Usando nada Não é a minha Joga a mãozinha e me vai Que ela já não passa A noite acordada na cama Vai A noite é varada Esperando Machuca, bebê Machuca, vai Que ela já não passa A noite Na cama Pelada Peraí Peraí Prepara pra fazer o tapa-tapa Vai 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 Não dorme não Vai Vai Ruim não Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca, machuca Olha o piseiro do papai Vai Tapa, tapa, tapa Vai 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 Na guitarra, na guitarra No teclado CH Vai Na guitarra Me cai No baixo Vai Passa Vai Vai ёт Vai 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 Store Obrigado.